Todos os governadores investigados pela CPI mereciam ser indiciados. Mereciam ser indiciados. Eu propus isso na comissão e não foi aceito. Ah, o senhor propus o indiciado pelo governador? Propus e não foi aceito. O relatório é votado. Foi construído através de todas as mãos. O certo era para ser indiciado, inclusive, o ex-governador Amaziz, pela gestão dele na saúde. Inclusive, o ex-governador Amaziz. Não somente o governador de Sonima, todos têm participação. Só um minutinho. O senhor pode me indiciar 50 vezes? Até porque nós não indiciamos. Nós pedimos o indiciamento. Quem indicia são os órgãos de controle. O senhor pediu o indiciamento, então? Não foi aprovado pela comissão. Mas o senhor pediu? Senador, não foi aprovado pela comissão. Não foi feito através de 10 vezes. O senhor pediu. O senhor, como relator, pediu. A CPI é a dona do relatório. Eu não sou dono do relatório. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Não, mas ele não está perguntando exatamente isso. Não pediu. Não pediu. A CPI não pediu. A sua relatória é votada, senhor presidente. Eu não estou dono do relatório. Não, não, perfeito. Eu estou aqui representando. Senador, o senhor pediu. A CPI não pediu. A CPI não pediu. O senhor não pediu. A CPI não pediu. O senhor relatou, o senhor propõe. É uma pergunta específica. O senhor pediu ou não pediu? O senhor pediu ou não? Não, não pediu. Ótimo, é isso. O senhor pediu. O senhor pediu.